Ei, tenho um clio de dois mil. Quase média baixa. Vivo num T2 junto do quadro. Quase média baixa. Como o resto de um dia não tem. Quase média baixa. Somos luxos de uma... Quase média baixa. Com Ricardo Couto e Fábio Pascoal. Conversa em dia. Olha, Fábio, hoje queria-te apresentar uma teoria que eu tenho vindo a desenvolver. No fundo é uma observação e tenho a noção que posso não ser o primeiro a apresentá-la, mas queria ver contigo uma teoria que trouxe. E que, opa, é assim, de certa maneira, acho que posso dizê-lo, há exemplos que me ajudam a apresentá-la. Portanto, a minha ideia é, vamos falar um pouco dela e no final vemos alguns exemplos e analisamos. Ok? Pronto. O que eu te queria falar hoje era de uma coisa chamada, é o que eu chamei, gentrificação cultural. É uma altura que se fala muito de gentrificação. E a gentrificação, há muita gente que pode estar a ouvir isto e não saber o que é. Gentrificação é aquele processo que as cidades de Porto e Lisboa, sobretudo, em Portugal, estão a passar. A definição de gentrificação nutricionária é dizer que é um processo de valorização imobiliária numa zona urbana, que normalmente é ocupada, tipo, um bairro ou um quarteirão ou mais, é habitado por pessoas de classe média ou classe média baixa. Percebeste? Agora somos nós. E esses são os pulsos, porque começa a valorizar, seja por termos turísticos ou por outro interesse qualquer, esses são os pulsos e é renovado o bairro. No fundo, é o processo que dá origem à quantidade de hamburgarias que existe agora no Porto e em Lisboa. Tudo o que agora é meio gourmet e que romantiza a pobreza, no sentido, tem origem neste processo. No fundo, é o processo que expulsa as pessoas que, habitualmente, estão na cidade e renova esse sentido. Eu acho que difere um bocadinho da apropriação cultural, que é outro termo que podemos estar a falar aqui, no sentido em que, às vezes, a apropriação cultural é quando um povo chega à beira do outro, rouba-lhe uma coisa e diz, não, isso fomos nós que inventámos. É uma discussão que se tem muito, por exemplo, em Portugal, com algumas das que foram as colónias portuguesas e essas questões. Eu acho que a gentrificação cultural é diferente. Um dos exemplos da gentrificação cultural que eu trago, eu primeiro e acho que é dos mais visíveis, é o grafite. Porque, não sei se tu te lembras do grafite, o grafite, quando o grafite começou a aparecer nas nossas vidas, tipo, no final dos anos 90 a 2000, era tipo uma coisa quase, era tipo, se tu estavas no grafite, igual, drogado. Sim, claro que sim, claro que sim. Porque, lá está, começa pelas classes baixas, começava a fazer o grafite porque era uma forma de arte barata, não é? Escrever numa parede, paredes que não são deles, porque eles também não têm uma parede. Sim, e depois há uma cena que é, havia uma parte contestatária do grafite, que as pessoas iam lá e escreviam, tipo, uma pizza, esse tipo de coisas. E depois riscava-se, né? Tipo, ia à câmara e pintava. Isso foi, tipo, no início do século, de 2001, 2002, era tipo, das piores coisas que se podia fazer. É muito mal visto. Eu não sei se tu te lembras de uma polémica que houve com o Rui Rio, que houve uma imagem, já me lembro se era um catálogo do Porto, e alguém tinha escrito, Rui Rio FDP. E ele pôs o tipo que fez esse grafite em tribunal. E o gajo em tribunal disse que FDP era fanático dos popós. Ou viste isto? Não fazia dessa polémica. Fun fact. Mas é uma boa defesa. É uma boa defesa. Fun fact, fun fact. Mas, por exemplo, o grafite era uma cena que nós nos habituámos a ver quase como crime, que as pessoas não podiam fazer. Era, tipo, nós tínhamos campanhas na escola de sensibilização para não fazer grafites. E, de repente, tornou-se uma coisa que tu vês em todo o lado, e agora até os próprios municípios que tinham ações, tipo, tu vais ao Porto, por exemplo, que nós chamamos de Porto, na Trindade tem um grande grafite feito com um senhor que não é o António Costa, mas parece mesmo o António Costa, lá naquele par de assinamento. Acho que é o pai do próprio grafite. O seco grafite não é filho do António Costa. Foi o Ricardo Costa que fez o grafite. Mas há uma coisa muito engraçada que é a maneira como essas artes que eram meio que urbanas, contestatárias, de repente, são absorvidas porque, ah, isto é muito fofo e giro. É um bocado formulaico no sentido em que, tipo, há uma nova forma de expressão que é inventada pelas classes baixas. E os ricos vão lá, isto é bonito, é genuíno, e depois tomam conta porque têm mais recursos. E é muito engraçado porque, imagina, eles faziam grafites políticos. Tipo, o presidente está cá um bom caralho. E depois eu apresento a câmara, mas depois diz assim, não, eu posso comprar para entrar naquela parede. E meio que drena a parte contestatária. Porque eu fui pago para a câmara. Foi a câmara, exato. Portanto, há uma parte que não pode ser bonita, tem que continuar a contestatária e, entre aspas, ilegal, não é? Porque senão perde também a... A mística. A mística da cena. Mas o grafite eu acho que é um exemplo muito fácil de identificar. Houve ali uma gormitização do grafite, se assim se pode dizer. E eu também te queria falar agora mais na parte da música. E na parte da música... Oh, Fábio, e este vai ser num momento em que... Isto não acontece muito no nosso podcast, mas eu vou-te dar uma informação e tu se acaba a ficar chocado. Não sabias disto. Estou ansiedade. Fábio, o Richie Campbell... Não é jamaicano, Fábio. Oh, Fábio, o Richie Campbell... Não é jamaicano. Não é jamaicano. Ele fala latim como... Isto é o ponto que eu quero falar. É que, imagina, ele canta em inglês. No problem with that. Até porque reparaste que eu disse em inglês também. Mas é, ele canta em inglês. Ele canta em chamado patoá jamaicano. Que é a mesma coisa que cantares com sotaque e... Tipo, imagina, era a mesma coisa que tu... Alguém cantasse em português com sotaque e calão de português. Percebes? Tens a ver, tipo, um italiano e diz... Está fixe, pá. Está todo fixe, pá. Estás a ver? Isso era estranho. Está todo queimado. Exatamente aquela música do Zabiafa. Era assim que ele se chamava. Não faço ideia. Mas lá está, vai. Desculpa, até estou a chocar. Mas o Richie Campbell não é... Não é jamaicano. Não. Dão nem que é? Pois é isso que eu queria analisar contigo. Um pouco da biografia do Richie Campbell. Sendo que eu estou a apresentar o Richie Campbell como um destes casos de gentrificação cultural. Porque o reggae, que é uma coisa de... Especificamente de um povo que tem uma qualidade de vida muito lixada. Tipo, pá, é um povo que é conhecido por... Por estar ali meio perdido no mundo, não é? Tipo, as ilhas do Caribe. Tipo, ok, são conhecidas por ser super paradisíacas, mas as pessoas que moram lá têm vidas difíceis e historicamente mais difíceis ainda. E de repente há um gajo chamado Ricardo Dias de Lima Ventura da Costa. Ele chama-se Ricardo Dias de Lima Ventura da Costa. Para os amigos, Richie Campbell. Richie Campbell. Tens que dizer assim? Richie Campbell. Que não é de Kingston, Jamaica. Não é de Kingston, Jamaica. Nem sequer do bairro da Jamaica. Nem sequer do bairro da Jamaica em Lisboa é. Ele é de Caxias, que é uma freguesia de Oeiras. Junto ao Tejo. É uma das zonas por metro quadrado mais caras de Portugal. Estás a ver? É onde está... Por exemplo, é um pouco depois do Jamor. Portanto, aquela zona de Lisboa, normalmente a malta mais abaixada tem grandes moradias. Existem muitas embaixadas e tudo. Portanto, não é uma zona onde tu cantes sobre lá o Deus Rá. Acho que é assim que se chama. O Deus Rá Safari, não é? Sim, sim, sim. Não nasceu em Caxias, não é? Não, mas é fascinante, de facto. Como estava a dizer, a gentrificação. Se na Jamaica, acho que foi na Jamaica, não é? Que inventaram o reggae. E achavam que um gajo da Zona Alta de Lisboa ia um dia cantar reggae e eles ficavam o quê? A cena é, por exemplo, um português cantar reggae, não tenho problema nenhum com isso. Não é que eu tenha problema com isto, é só engraçado. É só engraçado, claro. É questão de... Um português cantar reggae como estilo não tem mal nenhum à partida, mas ele canta em patoá jamaicano. É tipo, era a mesma coisa que alguém viesse cantar com sotaque norteim ou com sotaque do Sassuor. Estás a ver? Tipo, o Leonardo Cunha agora vinha a cantar o... Hallelujah! Hallelujah! Era estranho, não é? E é muito engraçado. E sabes onde é que ele começou a cantar? Não começou a cantar numa banda de reggae. Não começou a cantar, sei lá, foi... Eu não sei se o reggae surgiu na Jamaica, mas ele canta no patoá jamaicanas, que é assim que se chama. Ele começou a cantar no coro do Colégio Salesianos, que é um dos colégios mais conhecidos em Lisboa. Portanto, ele nem sequer vinha de Lisboa, tipo... Ele canta... Ele tem uma música muito conhecida, que é com outros membros, que é The City is a Jungle. A minha cidade é uma selva. É uma selva. Onde, amigo? No Colégio? No Colégio Salesianos? A tua vida é uma selva? E tu diz, muita gente para o bufete? É isso? É isso? É uma selva. É uma selva, pá. Essa apropriação, essa gentrificação que é, tipo, não é expulsar as pessoas, mas é, tipo, não, não, eu também... Quando alguém está a dizer assim, pá, eu tive uma vida difícil, e as pessoas dizem, não, não, eu também tive. Sim, falava-se muito disso no rap também, quer dizer, o rap, os putos brancos que acolheram a cultura rap, mas são putos do subúrbio e com algum dinheiro, tipo, e de repente veneram o Tupac. Claro, claro, tu não tens, tipo, há uma cena muito difícil, não sei que Session, eu sei que tu não vês a série, mas eu gosto muito da série, e, tipo, eles parodiam uma das famílias mais ricas do mundo, e o gajo, de manhã, antes de ir para o trabalho, está a ouvir, tipo, rap, mesmo pesado, tipo, de Brooklyn, estás a ver? Enquanto é, tipo, um dos responsáveis por haver essa diferença cultural que acaba por segregar essas pessoas. Muito interessante, é um fenómeno, muito interessante. É interessante, mas tu falaste do rap, e há uma coisa muito interessante. Eu fiz um exercício que é, para mim, a melhor música que alguma vez foi feita no mundo, em termos de erudição, em termos de construção da letra e tudo, é a Butterfly dos Crazy Towns. Pensa que é consensual, sim. Agora eu faço-te a pergunta, como é que seria a gentrificação cultural desta música? A Richie Campbell. Seria, nós, cantarmos esta música como se fôssemos a lentejarnos, por exemplo, não é? E atenção, meus amigos, o que se vai passar a seguir é um exercício de bimbalhada, o que vai parecer uma coisa de paródia musical lá já em mão. É uma merda, que é assim, é qualquer coisa do género. Imagina que o, então é, É isto, o que é que tu achas disso? Bimbo, ridículo. É o que os jamaicanos pensam do Richie Campbell. Porque é um português de Caxias, que está a cantar com o sotaque e com as expressões deles. E eu fiz um péssimo alentejarnos e nem sei se fiz bem, percebes? Mas é só para dar aqui o paralelismo. É isto que ele está a fazer. Sim, sim. Mas não é só no, não é só no reggae em específico. No próprio hip-hop, uma das coisas que eu mais gosto, uma das figuras que eu mais gosto, acho mesmo piada, é o Sipin' Purp. Porque o Sipin' Purp tem músicas que, que nas suas letras têm, opá, referência também um bocado à vida difícil e à vida complicada. E há mesmo algumas das músicas mais conhecidas em que ele fala sobre as pessoas tinham uma inveja de mim e eu cresci diferente, não sei o quê. Pá, é normal. O Sipin' Purp é do Alvar. Tipo, o Sipin' Purp está a cantar sobre as dificuldades da vida, da cidade, luta e outras coisas, o espaço é meu, não é? Tipo, aqui não entra mais ninguém, só os meus amigos, não é? Mas és do Alvar. Que luta de gangues é cá em Alvar? O maior pão de lodo do Alvar? Sim. Epá, não é que não possa haver má qualidade de vida em qualquer cidade, mas de facto está mais associado aos grandes núcleos urbanos, não é? Bairros, se há de normas. Não vai, mano, não estás bem a ver mais. De barracos, não é? Como há nos arredores das grandes cidades. Eu não estou a dizer que pessoas acho que não podem fazer esse tipo de música, não é isso que eu estou a querer dizer. Até porque eu não concordo com isso, eu acho que qualquer tipo de música pode ser feita para qualquer pessoa. Achei que pode-se tornar um bocadinho gentrificação, estás a perceber? E há uma coisa engraçada no Sipin' Purp que ele é um bocado diferente do Richie Campbell. Eu acho o Richie Campbell um bocado mais ridículo, sabes? Porque eu acho que o Sipin' Purp, ele tem uma música, a música mais conhecida do Sipin' Purp provavelmente nesta altura é o Fat Train do City, em que ele basicamente se gava de estar com os amigos vestido com o Fat Train do City. E isso eu acho que é... Acho isso, tipo, é autêntico. É um gajo que está a acabar de ter um Fat Train do City e que é uma pessoa que... E um cão. Eu olho para o Sipin' Purp e digo é um gajo que se gava de ter um Fat Train do City. Sim, está a viver a sua verdade. Está a viver a sua verdade. Ele aí está a ser verdadeiro, não está a fazer gentrificação, está a ser autêntico. Acho que é isso. Mas há outras coisas e aqui também queria entrar também no universo de vermos alguns exemplos, não só falarmos sobre ele. Eu tirei um eixoto de uma música que é super conhecida, que é o Devia Ir dos Wet Bad Gang. As quatro da manhã... Sabes, pronto. E há uma parte da música que eu vou passar a citar em que eles dizem Portanto, no fundo é eu agora gosto porque estamos a pinar o teu marido já anda desconfiado que tu andas a pinar-me a mim. É isto, não é? Tipo, é uma traição. E depois é assim Mas o que importa é que às quatro o iPhone toca Hora do Coito Playboy e Coelha na Toca. Toda a música é uma cena de pá, eu ando contigo, tu tens namorado, mas tu estás-te a cagar para ele porque só pensas em mim. Portanto, é um show-off no sentido de pá, tu sabes que eu sou melhor, tu queres estar comigo. É uma cena mesmo de power, estás no meio de uma cena. Sim, sim, de alfa. Pronto, totalmente de alfa. E agora, eu queria ver um vídeo. Queria ver contigo um vídeo. Eu até te pedi para que clicasse aí que tu é que estás em controle da máquina para eu te poder mostrar o vídeo. Muito obrigado. Há uma coisa que eu também acho que é a gentrificação cultural, que é quando as pessoas fazem versões acústicas acústicas de rap. E eu acho que um dos picos da gentrificação cultural foi quando a Bárbara Tinoco decidiu pegar na música devia ir dos dos BatBatGang e fazer uma versão acústica. E agora vamos ouvir como é que a Bárbara Tinoco cantou estes versos que eu acabei de dizer do ainda gosto, ainda te foda. Como é que ela cantou? Estás preparado? Vamos lá. E agora, e agora? Ok, vou-te ser sincero. Vou-te ser sincero. Cringei. 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 Opa, nada que vão entrar às pessoas, mas eu crinjei. Mas eu acho isso brutal. Sabe qual foi? Desculpa, só interromper. Sabe qual foi a primeira música que eu tive essa sensação? Há uma música que é Way of Technology que depois teve um cover boé e boamente do Milo. Take your technology. Mas este é muito bom porque ele está dizendo assim, aqueles versos são sobre o teu marido já não quer saber porque tu sabes quando andas a pinar comigo. e ela diz assim Gosto ainda de... É muito malvada esta parte. Não posso dizer. A parte fixa é que a rádio comercial que tomou a iniciativa de convidar para... Esta cena das versões ela escolheu a música desativou os comentários porque eu acho que as pessoas estavam meio que com a minha opinião. Mas isto... Que se... A polícia... Que se... Eu por acaso eles têm uma música em que ele diz qualquer coisa do género o vou... Conheci a filha de um polícia deixei-lhe filhos na cara, não é? Pus filhos na cara dela. Eu gostava de ver a Barba Tinoco cantar isto. Conheci a filha de um polícia. Eu acho que assim Conheci a filha de um polícia e deixei-lhe os filhos na... Se ele fosse a Elisa Sobral Isso é verdade. Pus filhos na cara dela. A Elisa Sobral pensa para imitar no final de todas as frases. A primeira vez foi tipo É pá, esta garra já cantava depois vi a segunda e ela canta sempre igual. É sempre igual. A Barba Tinoco também... Sim, sim, sim. Todos os músicos parem assim igual. Mas este fenómeno da gentrificação cultural isto chega mesmo a vários sítios. Por exemplo Eu hoje até trouxe um exemplo de comédia também. Pá, uma pessoa com a qual nós já tivemos algumas vezes e desde fazer esta salvaguarda nutro muito respeito e acho que é um... Sempre foi super fixe. Portanto, não estamos aqui aqui para tirar a cara de ninguém. Mas isto é Pedro Teixeira da Mota no seu podcast até recentemente deu o salto para... Para a vida, pá tem que ajudar A seguir a nossa tendência também Tem que dar ajuda a esta malta que está a começar. Guarda a exposição. Ele fala sobre... Isto é uma conversa em que ele tem como convidados o Plutónio e o Loner Johnny os músicos. Ok, ok. E ele está a falar sobre aquele caso do Tiago Paiva que foi à Assembleia da República e que mandou o Costa para o caralho que foi algum... Alperumato. E neste exemplo Pedro Teixeira da Mota filho de Teixeira da Mota um dos maiores advogados de liberdade de expressão neste país e advogado do Rui Pinto o Ecker que toda a gente conhece está a falar de que não gostou e critica... Eu até concordo com a posição dele e concordo com o que ele diz aqui mas isto é ele dizer que vai deixar de votar na iniciativa liberal que é uma coisa muito engraçada. Mas aqui é só a maneira como ele diz não estou a discutir o conteúdo porque acho que ele está correto no que diz mas é a forma isto é um beto em 2018 dizer que vai deixar de votar num partido liberal. Para ver este move é tipo foi errado a tantos níveis que até é bacana que tenha dado esta merda para haver consequências que é para verem que é tipo bro façam bem as coisas não inventem não tens de dizer que vão comprar dunks à loja do window estás com uns chapatinhos de burloque e estás-me a dizer isso. Depois destas decisões eu gostava de dizer RIP iniciativa liberal aqui. Depois disto bro the end para mim. Isto é rap isto não é bem estás a perceber isto é é um disse é um disse a iniciativa de liberdade não é uma pessoa a fazer uma declaração de voto e eu pelo menos sempre me habito as pessoas a fazer declarações de voto era tipo não eu anunciei aqui que vou me que vou a partir de agora não voto mais normalmente são pessoas que deixam os partidos não é? Tipo que agora não o meu futuro não segue nesta iniciativa partida não estava à espera de bro RIP iniciativa liberal RIP fuck iniciativa liberal se eu passar vocês na rua tenham cuidado é cultura é cultura rap sim é cultura rap sim e para me despedir acho que acho que isto foi o o pináculo da gentrificação cultural que é um tipo de vídeos que me há naturalmente há algum tempo que já deve estar apanhado no teu ciclo de release que é quanto é que custa o teu outfit são pessoas que são interpeladas na rua quanto é que custa o teu outfit que é uma pergunta chata de se fazer mas é uma cena que obriga a pensar tu conheces e posso contar a história pessoal eu tenho um tio que faz isto mas não é com câmera eu tenho um tio que pergunta literalmente sempre quanto é que as coisas custam uma vez foi a uma churrasqueira e perguntou quanto é que eles faturavam que é o que eu gostava de fazer se tivesse a lata dele pronto e agora as pessoas fazem isso vão à rua e perguntam quanto é que custou o teu outfit e eu até vou fazer um exercício prévio contigo Fábio é este senhor ali à direita que ele pergunta quanto é que custou o outfit dele como tu podes ver ele está com um chapéu pescador um fato de treino e umas chapatilhas qual é a estimativa que tu fazes do outfit dele é pá há a possibilidade de isso ser tipo uma marca de luxo que eu não conheço que é quase todas mas tipo mas ser fiel ao teu instinto ou seja tu olhas para este gajo e qual é a vibe que ele te dá tipo agora estás a fazer um pensamento intelectualizado de análise que é tipo isto pode ser uma marca que eu não conheço mas tipo tu olhas para ele e diz assim eu acho que isto vale isto eu acho que pá está ali as chapatilhas notam-se que são um bocadinho mais caras dizia pá 120 paus o fato de treino pá é menino para custar 50 ou 60 paus e o chapéu é pá o chapéu é dado é dado num festival ok vamos então assistir a quanto é que quanto é que o santo outfit ora bem o meu outfit 60 o chapéu 60 paus 60 paus aquele chapéu acho apá consegui por melhor mas tudo bem fato de treino 1180 fato de treino pá 1180 euros sapatilhas 730 relógio 300 sapatilhas 730 e há ali um pormenor que tu não reparaste ele só está a dizer não mostra recibos ele só está a dizer ahá aí é que tu te enganas eu fui verificar e ele não está a mentir aquele fato de treino na Farfetch é aquele preço ok é de facto uma marca de luz que existe e as chapatilhas custam os 700 e tal não era? 300 e tal e ele tem ali o relógio que tu não reparaste que também custam 300 no total este outfit custa 2270 euros isto é mais caro que um Fiat de ponto é pá acho absurdo um gajo ter um outfit que é quase um mês de Patreon para nós é atenção aqui eu não estou a fazer chaminha ao gajo gastar dinheiro em roupa não é o gajo pagar 2270 euros para parecer um standard guna que eu vejo todos os dias isto é gentrificação cultural isto é um fenómeno muito recente é verdade que é tipo o pessoal mais ou menos normal a gastar muito dinheiro mas tipo 2000 e tal euros em roupa acho que isto é recente é muito recente mas nem é isso do gastar dinheiro tipo a malta faz o que a ordem a cena é pá vou pagar 2270 euros para parecer para ter um outfit street meio guna isto é um guna isto são pessoas que andavam connosco na escola e os nossos pais não nos deixavam vestir assim na altura e nós que podíamos comprar esta roupa na feira percebes? sim 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 eu não estou a falar da qualidade estou a falar do outfit do estilo do estilo do estilo estas pessoas vestem pagam 3 mil 4 mil para parecer gunas é incrível é um novo fenómeno é gentrificação cultural é a gurumatização do guna isto é um guna gourmet é um guna gourmet é um guna gourmet e pronto a Fábio é esta a minha altura cara concordo a gentrificação cultural é um grande fenómeno dos nossos tempos o que é que tu achas agora qual é ou seja a forma é mais ou menos há uma tendência que começa nas classes mais desfavorecidas ao início é mal vista e depois acaba por ser apropriada pelas classes mais ricas qual é que achas que é a tendência agora se é que há alguma das classes mais baixas que está a ser olha há uma que eu acho que eu vou dizer isto mas já não é bem tipo um lançamento é uma antivisão a segunda mão a segunda mão começou com a cena dos pobres e agora é uma cena fixe porque é também entra naquela lógica ecológica e esta cena toda e a procura as feiras da ladra e tudo que eu cresci a ser as pessoas estranhas que iam lá e eu próprio fiz uma reportagem quando te constatei jornalismo tipo aí para a feira da Bandoma que é assim aqui no Porto as feiras mais de segunda mão e velharia e tinhas pessoas às três da manhã a procurar vídeos porno estás a ver coisas mesmo dark e agora são coisas fixas que é tipo vou encontrar aquilo e depois vou dar-lhe uma nova roupagem e aquilo até fica fixe faço uma decoração à volta daquilo não é bem um fenómeno que eu antecipo mas acho que sim mas é verdade tipo se há dez anos vou comprar a segunda mão meu estás a passar dificuldades agora tipo a tua gente está na vinta é isso é isso mesmo glamourizou-se glamourizou-se é verdade uma das coisas que eu também acho que pode vir a ser é o Pimba o Pimba porque eu acho que há uma aproximação irónica primeiro nestas coisas é sempre assim começa com isto é considerado bimbo e dos pobres depois há algum rico que pega ironicamente uns Beastie Boys uns Beastie Boys é ok e depois deixa de ser eu acho que o Pimba vai acontecer isso porque já está a acontecer a visão irónica que é muita gente pegar nessas figuras tipo ainda agora o Pedro Má Fama músico fez uma música sobre o preço certo é engraçado já tem uma parte irónica mas já tem uma parte de homenagem portanto isso vai entrar progressivamente e vai ser gentrificado e apropriado pelo discurso e tornar-se uma coisa fixe e acho que o Pimba pode acontecer isso a cultura Pimba porque é uma coisa que não há tipo já tiveste raps de fusão já tiveste artistas a convidar rappers e o hip-hop também foi uma coisa que nós vivimos a gentrificar-se aqui em Portugal achas que começa com uma adesão irónica e depois acaba com uma adesão total sim ou uma condescendência que no caso o hip-hop surgiu como isto é marginal depois havia uma certa condescendência do género opá é cena deles é cena deles e de repente aquilo provou artisticamente ter valor e é gentrificado e de repente um tipo de classe média que os pais são professores está a fazer rap em sua casa e não tem mal nenhum que está a fazer rap não isso o problema é às vezes observar não é só isso é tipo o meu ponto é não tem mal a questão de pegares no estilo é só estranho é quando tu tentas replicar as mesmas experiências quando não as tens isso é que é estranho opá antecipo ver tipo um rico a andar ironicamente nos transportes públicos os transportes públicos podem se tornar acho que sim acho que pode tipo começava por alguém irónico tipo estou aqui mas não estou tipo tiramos de 3 what a fuck olha e se fosse tipo ia por sair na próxima 6 e esperávamos uma hora e um quarto porque é domingo não era pela camioneta e depois torna-se uma cena e depois torna-se uma cena e depois melhoram a qualidade dos transportes públicos ficam mais caros os pobres deixam de querer andar é a lógica porque tu vais agora a restaurantes que te servem em mesas da máquina da cinja pá é muito bonito mas eu tinha essas máquinas da cinja estavam nas tudo na garagem dos pobres um bicho grelhado numa louça é pá tens razão Ricardo muito óleo obrigado pela tua teoria concordo muito interessante Ricardo hoje no quem é quem eu vou-te mostrar uma notícia sobre uma celebridade portuguesa e vou tentar que tu adivinhes o protagonista ok ok de 4 personagens que eu vou apresentar por isso a notícia é esta houve um português que foi detido em Paris por suspeita de terrorismo e tu vais tentar adivinhar quem é uma celebridade exatamente e tu vais tentar adivinhar quem é de um elenco de 4 personagens vou-te já dizer que não estou a par portanto não sei mesmo não conhecia a notícia sim posso revelar que foi no aeroporto e depois foi obviamente libertado mas ainda teve umas horas na esquadra ah mas foi mesmo detido durante algumas horas exatamente ok vou-te agora dar as personagens será que foi o Heitor Lourenço o Boss AC o Ricardo Carriço ou o Gelsen Martins ok ok opá opá é assim eu não vou ser racista mas eu acho que está aqui um caminho para eu poder ser racista mas é assim eu não sou racista eu estou a pensar que um racista podia pensar estás a perceber? um polícia racista até porque é assim eu estou a partir de um pressuposto que é foi detido uma facilidade famosa eu acho que nenhuma destas quatro pessoas é terrorista portanto a que foi presa foi injustamente é isto que eu estou a deduzir não isso é verdade a pessoa foi injustamente foi injustamente isso é verdade ok portanto isso acho que também pode ser aqui uma pessoa que se calhar pode ter no seu íntimo pensamentos terroristas mas que nunca nunca os expressou nunca os expressou e se qualquer um de nós já já holocausto de velhas e por exemplo eu busco-lo ir acho que tenho certeza que isto não foi Ricardo Carriço ok Ricardo Carriço acho que não foi acho que não foi Ricardo Carriço e a minha razão pela qual a razão pela qual eu escolho Ricardo Carriço é porque acho que ele tem um cara muito de rico muito de beto isso é verdade e eu não estou a imaginar alguém pará-lo com suspeitos de terrorismo tinha que ser uma coisa mesmo em que ele podia ter tipo uma arma ou assim e não parece gajo disso acho que é um gajo que se deve dar na boa em em aeroportos depois deixam-no passar na boa mas uma coisa um facto que eu vou dizer é tipo os cabecilhas das instituições terroristas tipo da Al-Qaeda são ricos e são de alta sociedade mas tem a barba muito mais grande do que ele muito maior e atenção a barba grande pode ser um problema e acho que por exemplo a seguir podemos falar sobre isso mas no caso dele é uma barba grande mas naturalmente cuidada olha para aquele branco está tipo todo paradinho nesse dia podia estar diferente percebes foi ou não foi? podes dizer vais-me dizer se eu errei ou se acertei não foi o Ricardo Carreiro acertei já eliminaste corretamente uma das personagens ok agora vou para a parte opa também acho que não foi o Gelson Martins acho que não foi o Gelson Martins porque acho que o Gelson Martins seria seria talvez aquele que poderia responder mais facilmente ao ímpeto racista do polícia não é? porque por exemplo tem as tranças tem um lugar mais africano por assim dizer e normalmente nós associamos a isso acho que está aqui para poder iludir um bocadinho não o Gelson Martins só dá-te a esse facto jogou em França sim mas joga no Mónaco não foi quando as pessoas dizem que foi preso por terrorismo em França se fosse ele ter dito no Mónaco só se fosse por um jogo podia estar a fazer transbordo mas acho que não acho que não foi o Gelson Martins normalmente os jogadores de futebol quando viajam viajam muito protegidos pelas estruturas de equipa e tudo e se isso fosse num clube de futebol era abafado portanto eu vou arriscar não foi o Gelson Martins apesar de ele viver em território francês não foi o Gelson Martins eliminas então o Gelson Martins sim opa assim elimino o Gelson Martins não ganho nada não foi o Gelson Martins não foi o Gelson Martins reduziste a dois neste momento o Heitor Lourenço ou o Bocici opa eu vou-te dizer eu quase que meti as minhas mãos no fogo porque não foi o Heitor Lourenço só que o inusitado de estar aqui o Heitor Lourenço é opa opa custa-me isto eu vou dizer eu acho que a pessoa que foi presa eu vou dizer quem acho que foi e vou explicar porquê ok acho que foi o Bocici que foi preso por terrorismo e a razão pela qual é porque eu acho que o Bocici pode ter com aquela barba muito cortada não é como a do Ricardo Carrice estás a ver o Ricardo Carrice é parada no caso do não sei como é que diz é a lâmina é cerrada não sei é um bocado magrebina os magrebinos fazem muita barba assim e normalmente os magrebinos são associados a este tipo de instituições e em França são acusados de ser terroristas portanto lá está eu estou a pôr-me numa mas o Leitor Lourenço também tem barba se tu reparar opa mas olha para aquilo só se fosse é assim eu vou-te ser honesto só se fosse um budista ou uma coisa de gente eu acho que ele é budista para acaso já vi uma notícia em que eu acho que ele é budista mas é tipo olha bem para ele está vestido como um instrutor de yoga eu olho para aquela t-shirt e não consigo imaginar não descalço as pessoas que vestem aquele tipo de camisas de língua branca estão sempre descalças umas calças muito confortáveis sim opa só se fosse muito bem dissimulado opa podia estar a fazer um papel ou coisa de gente mas eu acho que o OCC pela questão da aproximação uma agravina opa eu não sou racista mas estou a pensar como é que uma autoridade racista podia pensar e acusar injustamente alguém estás-me a pôr numa posição de confortável então bloqueaste-se então vais bloquear então o OCC achas que eu estou a afirmar aqui que o OCC é mais parecido com um terrorista pá sim e depois assim tem um nickname os terroristas e os membros das pois qual será se calhar haver o nome do OCC é Moamed não deve ser já não me lembro qual é mas sei que tem há muito tempo é o OCC o OCC é o nome dele António Costa mas por exemplo estás a perceber que é é a aproximação à gravina pá imagina alguém dizer assim acho que é aquele gajo é o OCC é um palpite que tens não tem justificar pronto é Tom Bloquês o OCC não foi o OCC foi o Oito Lourenço o Oito Lourenço foi o terrorismo porquê primeiro vou dizer porque é que não podia ser o OCC porque ele tem uma música que se chama Que Deus em que ele pá diz que é teó é uma carta que ele escreve Deus é uma coisa assim não é? é sim é dizer que não pode existir Deus com todos os problemas que existem no mundo e do Meros pois é já não lembrava disso é a opinião dele mas por isso nunca poderia ser terrorista religioso era a prova dele é a prova dele que ele não é religioso foi o Oito Lourenço pá como tu disseste ele é budista e é verdade ele é budista e ele um dia estava a fazer rezas budistas é engraçado que a última rúbrica foi de gentrificação cultural e o Oito Lourenço é budista e ele uma vez estava a declamar pá rezas budistas antes do voo mas que propósito acho que é para o voo nunca ir não sei mas quem é que faz isso tipo é muito budista não é tipo como se estás também poxa jeito de fogo sim e houve uma denúncia do género é pá e este gajo não sei está a declamar numa língua estrangeira rezas antes do voo e foi mesmo de ti eu eu fiz fiz um exercício fiz metade do exercício do banca eu pensei como um racista mas esqueci não foi a polícia foi mesmo uma pessoa no voo que foi racista este gajo está a falar uma língua que eu não conheço mas a polícia depois deteu também foi mas lá está foi alguém que estava no voo e ouviu um tipo a falar uma língua que não conhece a ler uns escritos que pareciam ser religiosos a pessoa olha é um terrorista islâmico foi isso que eles pensaram foi isso que aconteceu nunca diria que era o o Heitor Lourenço nunca diria foi olha Fábio fiquei a saber um grande fun fact também tenho um quem é quem para ti hoje olha vamos a isso quem é quem para ti hoje o meu também é assim um bocadinho mais mais light mais fun fact de celebridades portuguesas eu não te trago quatro hipóteses trago-te seis ok mas é muito fácil para tu excluir e o meu quem é quem prende-se com uma coisa que chamada nome artístico barra pessoas pessoas que não são conhecidas pelo seu nome real portanto eu vou-te apresentar seis personalidades portuguesas aqui que tu conheces pelo nome e cinco delas têm um nome falso o exercício é ao contrário percebeste ou seja eu vou-te apresentar as seis personalidades e cinco delas não usam o nome verdadeiro só uma é que usa o nome verdadeiro tens de tentar adivinhar qual é ok então portanto estas personalidades são Nuno Gomes ex-fotebolista Silvia Riso atriz Marco Paulo cantor e presença associada nos meus canhaquens Bárbara Guimarães apresentadora de televisão Zé Zé Camarinha não sei a profissão não sei como é que eu te escrevo gajo que diz que come muitas gajas é isso que ele é é a profissão dele ele é famoso por dizer não há provas nenhumas nenhumas é um gajo que diz e Emanuel cantor português pá muito interessante muito interessante ok por isso no fundo é pessoas cujo nome não é o nome popularmente conhecido pá o Nuno Gomes eu sei que não é sabe sei que ele não é Nuno Gomes portanto vais escolher já o Nuno Gomes vou escolher já o Nuno Gomes pronto Nuno Gomes vou-te já dizer também tens de dar razão Nuno Gomes não é Nuno Gomes ele se chama Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro ele é Nuno Ribeiro e é conhecido por Nuno Gomes como homenagem ao antigo avançado Fernando Gomes do Porto que era um gajo que marcava muitos golos ele era pequeno e marcava muitos golos isso acontece muito no futebol é esparcido e não sei o que e ele desde puto que é crescido como Gomes eu sabia isso eu sabia essa história portanto excluíste o Nuno Gomes excluí o Nuno Gomes voltamos aqui à lista vou excluir também a Silvia Ribeiro pá e eu tenho 99% de certeza que ela acolheu como nome artístico Ribeiro mas que não é o nome dela ok mas achas que é um nome que tem por exemplo uma origem estrangeira pode ser pode ser do género uma pessoa um ator uma atriz que ela goste e acolheu o apelido não sei não sei mas tenho quase certeza que não é mesmo o nome dela vais excluir então a Silvia Ribeiro vou excluir a Silvia Ribeiro sim olha que engraçado tu por esta ordem de pensamentos serias o Ricardo Pina porquê porque Pina é um nome é um apelido comum em Portugal mas tu podias ser por exemplo tu gostas de ser irónica às vezes dizias ser o Fábio irónico podia ser é verdade podia ser mas não sou não é pelo teu nome artístico tu és para as qualas gostas de fazer rir de fazer rir então como é que serias Fábio como é Fábio faz riso pronto provoca a riso faz riso não sei e agora sobra-te então Marco Paulo Bárbara Guimarães Zezé Camarinha e Emanuel opá eu vou escolher a Bárbara Guimarães também vais escolher a Bárbara Guimarães vou escolher a Bárbara Guimarães porque é que achas que vais escolher a Bárbara Guimarães acho que era um nome que facilmente podia ser verdadeiro podia ser um nome verdadeiro e o facto de teres metido nesta lista ou é uma grande armadilha ou pá seria um nome que eu facilmente acharia que é verdadeiro e tu incluí-se na lista tens outros que são mais improváveis como Zezé Camarinha ou Emanuel vou escolher a Bárbara Guimarães vou escolher a Bárbara Guimarães mas tu próprio disseste que pode ser uma armadilha pode ser mas olha cai na armadilha sabes qual é a consequência se perder isto tenho que desistir do podcast exatamente tu dizes que é Bárbara Guimarães Fábio vou apostar sim vais deixar então Zezé Camarinha e Emanuel e Marco Paulo achas que é um destes que tem o nome verdadeiro acho que é um destes bom então bom então bom então que é isto na armadilha que é isto na armadilha Fábio a Bárbara Guimarães chama-se Bárbara dos Santos Guimarães não é uma homenagem à cidade não é uma homenagem à cidade ela chama-se mesmo Bárbara Guimarães Fábio olha infelizmente não ganhaste mas agora também boa sorte com o podcast nada vai passar a ser um podcast de eu sozinho falta isso em Portugal há só 670 eu próprio já tive pá e beijo exato mas olha já agora vou-te dizer os nomes dos outros posso só fazer uma pergunta que é agora sabes que erraste mas qual é que era a tua qual é que seria a tua a tua aposta para a pessoa que é conhecida mesmo pelo nome verdadeiro assim a prioris eu se cadaria ia para o Emanuel achas que era o Emanuel estás muito errado o Emanuel não se chama Emanuel o Emanuel chama-se Américo Pinto da Silva Monteiro e escolheu o nome Emanuel Américo Monteiro porque Américo Monteiro era um bocado estranho e já vi o Nel Monteiro também antes dele claro mas ainda assim é uma passagem estranha ele passou de Américo para Emanuel não é óbvio não há passagem óbvia nada mas não se chama Marco Paulo não sei se sabias que não se chama Marco Paulo pois não tinha a certeza suspeitei que pudesse não se chamar mas não tinha a certeza chama-se João Simão chama-se João Simão da Silva mas era conhecido por João Simão quando começou a cantar mas depois disseram João Simão pá isso não vai vender e tinham razão tens que mudar para outro e acho que lhe deram a escolher entre Marco e Paulo e ele juntou os dois e disse olha acho que isto fica engraçado e ficou Marco Paulo também é o Marco Paulo é bem escolhido foi um bom nome foi um bom nome escolhido pelo Marco Paulo e o Zé Zé Camarinha deixei para o fim porque é mais interessante tenho a certeza que ele não se chama Zé Zé porque isso não é um nome legal mas podia ser José Camarinha é isso eu pus o Zé Camarinha por causa disso mesmo porque eu achei que tu podias fazer esse exercício de não está aqui mas ele vai se chamar José portanto não é mas como é que achas que é o nome dele José agora tenho quase certeza que não é José não sei Amilcar é parecido é Domingos Feliz Berto o Zé Zé Camarinha chama-se Domingos Feliz Berto de facto é incompatível com a identidade que ele tentou construir que é um gajo que come gajas não podia se chamar Feliz Berto era no Instagram Domingos Feliz Berto não dá não ou era uma cena irónica uma página de memes não dá olha mas Ricardo caiu mesmo na tua armadilha falhamos os dois falhamos os dois na próxima acertamos acertamos Ficha de Avaliação Ricardo hoje vou-te apresentar uma ficha de avaliação de contextos para encontrar-se um conhecido ok vai vais avaliar situações onde conhecer onde encontrares alguém não é um amigo é um conhecido exatamente é exatamente não sou conhecido não tens muita confiança um gajo que andou contigo na escola um conhecimento um gajo que trabalhou contigo uns tempos já numa vez há algum tempo vou dar várias situações e uma nota atribuir uma nota numa grelha a cada uma delas sim senhor a nossa habitual grelha de insuficiente até excelente copiada dos nossos testes de primária e educação básica até ao torno no ano não é? torno no ano é sempre ok é a minha opinião obviamente apresente discutimos um bocadinho mas esta grelha é a minha opinião para começar casamentos 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 estou a pensar porque é assim não diz-me diz-me tu e eu para as noviadas os casamentos são um bocado entediantes é é muito tempo ter um conhecido não é mau porque é um ponto comum para tu tens um bocado de conversa até gozares com outras pessoas que estão num casamento que tomares alguma cena lembrares-te de coisas passadas exatamente por isso eu atribuí-o satisfaz bastante acho que é um bom contexto sim eu percebo-te mas também vou eu não sei se ponha tão alto talvez ponha satisfaz porque aquela parte que tu disseste sem te diante acho que podes apanhar um gajo e ter que ficar demasiado preso a ele é verdade há isso tem isso excelente os casamentos começam tipo às vezes de manhã e só acabam tipo madrugada dentro tipo imagina teres aquele contato com o gajo estás ali a falar para ele uma hora com ele é fixe só que de repente sempre que passas por ele isso é verdade te sentes-te um bocado obrigado a voltar pode ser merdoso mas há um fator que outras situações não têm é que tu já tens que estar lá e tens ao menos hoje ele não está a aprender especificamente ok se calhar até ajuda a passar o tempo foi nessa perspectiva que eu atribuí o satisfaz eu não ponho então um alto mas não opá ponho um satisfaz mas se tu disseste já há bastante a diferença não é muita sim pronto eleições pois eleições pá eu sou um adepto da democracia como sabes eu vou votar tu vais votar também e às vezes cruzámos com conhecidos sim e é tipo uma coisa breve tipo então piaste cá a votar votamos na escola votamos na escola é comum encontrar conhecidos e algum networking pá eu dissatisfaz bastante também porque sou um adepto da democracia em primeiro lugar sim podes tentar influenciar o voto da pessoa ainda que eu não faço isso não mas já vi fazer já vimos fazer isso sim mas uma vez íamos votar e estavam lá uns tipos a tentar convencer pessoas a votar no partido deles conseguiram eu votei no caso também as uma maria vai com as outras é pá eleições eu digo que sim porque tu não perdes muito tempo lá é uma cena de cumprimentar então como é que está já não te vi algum tempo tu não vais ficar a tarde toda à borda das urnas nada eu aqui concordo contigo estás bastante no sentido em que é uma interação muito breve sério para fazer já não te vi algum tempo pá agora vou votar acabou olha pronto foi o que eu atribuí funerais pá funerais obviamente não é um momento não é um momento agradável agora te põe-os no excelente não é um momento agradável é um bocado é sombrio mas ter um conhecido vou ser sincero quando também obviamente não sendo um funeral de uma pessoa muito próxima é bom para ter porque estar sozinho num funeral é pior é desagradável é é e digo-te uma coisa os funerais têm uma coisa muito desagradável que é se for um contexto em que não é um contexto que tu conheças muita gente imagina que é uma pessoa que que é de um grupo porque opá teve algum contacto na tua vida mas não tens um grupo com aquela pessoa tu vais lá postar opá estás isolado num funeral é mil vezes pior é mil vezes pior sabes o que é que estás fazendo opá e num funeral há uma vantagem porque há algumas frases pré-feitas que tu podes impulsar que nós já ouvimos por exemplo foi na vez dele foi na vez dele foi na vez dele acusa alguém a contestar essa essa afirmação e sabes uma coisa o efeito de grupo em funerais é porreiro porque é difícil tu teres aquela cena de e teres com a pessoa com as pessoas que estão no luto falas com ela e tudo mas quando é um grupo todos nós estamos vulneráveis e meio que a nossa vulnerabilidade nos une a todos e tipo opá vamos fazer isto como opá vamos ter dar um abraço a aquele nosso amigo vamos todos se tivermos em grupo até mais fixe acho que as trazes de cima algumas características positivas das pessoas pá daí uns aí satisfaz só porque tem um morto e é um bocado chato é destraga um bocado a interação social mas também é isso foi isso que a proporcionou por isso sabes que acho que a partir de uma certa idade que se calhar só vejo mesmo pessoas conhecidas em funerais é verdade tipo os nossos pais e assim há pessoas que eles só veem quando moram a uma família tipo primos já não vêm tipo e há pessoas que ganham vida nos funerais que tipo que gostam de funerais pá nós conhecemos são performas pá são performas pá estão a esperar que alguém morra estão a esperar que alguém morra para ir buscar a máscara exato caminhadas pá vais passear a tua cadela ou vais só esticar as pernas tenho uma opinião muito vincada sobre isso mas quero ouvir a tua primeira é isso em geral não é muito positivo horrível em geral não é muito positivo não é muito positivo daí eu atribuí o satisfaz bastante que é o então não é muito positivo e pus satisfaz bastante é sim pus satisfaz bastante então não é muito positivo e me é de satisfaz bastante era preciso que eu me tivesse lembrado onde é que tinha posto ah esqueceste esqueci-me em que nota dei mas não mas estou a lembrar pá porque é discórdia em absoluto é às vezes depende também do tipo de caminhada eu agora se calhar revi esta nota em baixa por acaso agora já não não concordas com o Fábio do passado não concordo com o Fábio do passado tem que ser uma conversa muito curta para ser positiva tem que ser isto também porque é um conhecido não é um amigo estás a ver um conhecido tu não vais perder muito tempo a falar com ele ah pá mas não concordo pá quando tu estás a fazer uma atividade lá fora normalmente estás com um objetivo ou estás como tu dizes a passear o teu cão estás com os fones fostes esticar as pernas fazer um bocado de exercício vais ter que interromper uma dessas atividades para fazer conversa de circunstância nem que seja um minuto já é chato pá para mim um conhecido quando estou nessas atividades levantar a mão chegava ter que parar então desentrar tudo é chato por isso é que reunimos vou rever a em baixa vou rever a em baixa mas eu punha mesmo não satisfaz para mim era negativo isto vou rever a em baixa essa nota faz sentido pá quando estás a livrar de um cadáver acho que é um contexto não é favorável para encontrar um desconhecido pá daí eu este facto daí o não satisfaz porque uma pessoa pode-te denunciar pode ficar com uma má imagem de ti sabes o que eu acho? tinha que ser uma pessoa muito específica isso é muito improvável depende mais da pessoa tinha que ser um gajo muito maluco ó Fábio eu ajudo com isso não digo nada a ninguém e aí se fosse isso passava-se a conhecida amigo nesse aspecto portanto eu concordo contigo só não está mais abaixo porque pá o gajo pode ficar com um bocado medo de ti e medo é respeito como todos sabemos ginásio pá aqui de facto daí satisfaz porque às vezes pá estamos a falar de um conhecido por isso é que eu também pus as caminhadas um bocado mais alto ainda que mesmo assim reveria em baixa que é uma pessoa que não vais perder muito tempo a falar o que é isso de ginásio? é uma cena que as pessoas agora fazem que é tipo pá mexem-se voluntariamente pela saúde e pela forma física é engraçado há de experimentar ali um não muito longe pá e podes pá ver as pessoas de fato treino e isso às vezes é engraçado ok tem que eu me inscreva mas tu ginásio dizes satisfaz ok porque vezes alguma satisfaz é positivo tipo não é super positivo mas é positivo é positivo porque é mesmo só um conhecido estás a ver tipo uma pessoa eita andas cá e olha precisas de ajuda não se traga a experiência mas também não te acrescenta muito eu acho que o ginásio é um dos sítios onde se encontra mais conhecidos é verdade há pessoas que odeiam encontrar conhecidos do ginásio atenção e eu é um bocado indiferente daí satisfaz eu também depende sempre pá lá está eu quando estou com o objetivo não gosto de ser interrompido se for aquela interação de então estás fixe tudo bem está tudo bem andas para agora não sabia que andava-se aqui está-se bem acabou essa troca essa troca sim mas há vezes há gais pá que são conhecidos que aproveitam tipo são conhecidos e aproveitam contextos diferentes para tentar ser mais percebes por exemplo tu vais para o ginásio e de repente está um gajo que tu andaste na escola estás para aqui não sabia que andavas para aqui olha já estou aqui há 9 anos e tu não sei o que é e de repente estás a fazer conversa e posso-te treinar se prender muito tempo se prender muito tempo isso é problemático mas satisfaz eu concordo com isto caminheta opá que grande que grande grande tema daí satisfaz pouco porque ficas preso durante uma viagem inteira ou conhecida ao contrário das outras pá no ginásio na caminhada podes te safar vou seguir vou seguir caminho na caminheta não tens podes ser chunga nesses contextos tu podes te ser chunga ou acabar abruptamente a conversa mas podes acabar abruptamente tudo bem na caminheta não vou falar mais e depois vais até o resto da vida pões os fones e pá eu aqui a caminheta é das experiências mais dolorosas que tive na vida às vezes porque assim aquelas conversas circunstâncias esgotam muito rapidamente e é uma viagem de 40 minutos esquece-me passado 10 minutos já reviste a época toda do Porto já falaste sobre isso já relambraste aquelas duas histórias com aquela pessoa muito recônditas já perguntaste o que é que ela está a fazer agora em que é que ela trabalha o que é que tu vais dizer a seguir estás preso àquela pessoa durante a viagem toda às vezes até saís numa paragem que não é tua só para não aturar mais já me aconteceu já saí antes e já fui a pé não estou a brincar já me aconteceu pá, mas há alguma coisa que também é muito irritante sabes o que é e as pessoas às vezes não têm muita noção as outras pessoas estão todas a ouvir é verdade tu ouves as conversas as pessoas também ouvem as tuas de repente está um gajo a dizer lembras-te daquela vez que andavas na escola e te cagaste todo lembras-te ou então por exemplo mesmo que não esteja a falar de ti está a falar de um amigo de ele aí lembras-te a gajo cadeira da nossa turma e cagou-se todo tipo não queres que as pessoas estejam ainda por cima é tipo eu tenho esta sensação que é eu ando de caminhoneta todos os dias e sou aquele gajo que está de fones óculos de sol a maior parte do tempo chapéu-gorro e entro isso é para não ser reconhecido entro na caminhoneta estou ali no meu canto saio de repente se eu vejo algum conhecido começa a falar comigo as pessoas descobrem que eu tenho uma personalidade e eu não consigo voltar no dia seguinte a ser o Ricardo discreto do dia anterior porque as pessoas sabem alguma coisa de mim é suposto que tu comportaste como se fosse um avatar do Sims não é uma pessoa com personalidade pá por isso daí o satisfaz eu concordo até podia ser não satisfaz só não é não satisfaz porque há pessoas dependem muito do conhecido mas em geral satisfaz pouco se for à noite se for à noite e for assim zonas perigosas teres um conhecido não é mau portanto também porque é tipo sentes-te menos sozinho e menos em perigo é verdade olha está aqui um gajo pronto e há viagens muito secas que ter um conhecido pode aliviar mas tem que ser controlado daí satisfaz pouco nem que seja para a meio dessa viagem dizer foda-se que seca seca e ele diz bem mesmo e já ou a partilha já é uma partilha pronto próximo contexto que eu pus loja de antigos de sadomasoquismo pá é aqui de facto não satisfaz porque a pessoa muito parecida com o ainda a tua argumentação imagino que vai ser muito parecida com o que esconde o cadáver é porque pá em princípio é algo que é um detalhe íntimo da tua vida pá e a pessoa depois fica a saber isso sobre ti pode eventualmente ter um aspecto positivo que a pessoa também gosta daí também estar na loja vou contar uma história pessoal no segmento tradicional do histórias tristes do Ricardo que é tu apresentaste aí um excelente argumento que é encontrares conhecidos em contextos que não são muito favoráveis para ti imagina estás numa loja de produtos por exemplo estás num hospital com um problema muito concreto de repente está lá uma pessoa tipo que merda vai perceber e a mim já me aconteceu não estar num contexto desses mas associar-me a um contexto destes foi uma vez eu apanhei o autocarro precisamente na altura tinha a minha namorada e nós saímos perto do Palácio de Cristal no Porto e uma prima da minha mãe ainda só tocou o carro e viu-me cumprimentou-me e depois perguntou à minha mãe olha o teu filho o teu filho vai fazer um aborto com a namorada porque ele saiu ali a abrir o Palácio de Cristal e é um bocado isto que é não me curteia nada que se eu estivesse numa clínica de aborto alguém me tivesse lá encontrasse um conhecido por acaso nunca estás por aqui clínica de aborto mas eu já obviamente já conhecia essa história mas de facto diz muito mais sobre a pessoa do que disse ti sim a pessoa viu-te próximo da maternidade sabe que não tens um bebé assumiu que foste fazer um aborto a cena engraçada é que tu estás a pensar na maternidade e eu estava a passar no Palácio de Cristal eu ia para o Palácio de Cristal mas eu ia dar uma volta na cabeça daquela pessoa qualquer pessoa que se aproxima no raio de um quilómetro da maternidade é porque ninguém vai passear ninguém vai passear para o Palácio de Cristal pessoas vão fazer abortos vão fazer abortos porque a menina está mais cheia de pessoas fazendo aborto pronto não satisfaz e aí também seria parecido no médico pá é um satisfaz pouco para mim porque lá está às vezes a espera é longa e ter um conhecido alivia um bocado mas muitas vezes estás no médico por uma razão que é privada ou não às vezes vais fazer uma radiografia eu dividia eu acho que no médico concordo contigo que satisfaz pouco numa consulta de rotina porque é fixe tu teres um conhecido mas nas salas de espera não podes fazer conversa é um sítio estranho para fazer conversa não queres estar não há muito barulho tu não queres estar tu não te sentes num hospital não é na boa não é? não te sentes não há um sítio confortável é isso mas dividia no sentido de por exemplo se for uma se estiveres lá a acompanhar alguém que está a internar tens um conhecido ajuda-te a matar aqueles tempos cá fora é muito por aí que não é pior mas sim mas é isso no supermercado pá pus o fraco mesmo porque é tipo perdes tempo as pessoas veem o que é que tu compras julgam-te é inevitável olham sempre para o que estás a comprar começam a pensar levas daí levas aí disso caraca isso é bom é horrível e depois há uma cena que é que causa alguma ansiedade que é tu passas para um conhecido e tens que julgar em tempo real a tua relação com ele para decidir quão comprometimento vais dar no cumprimento se é só uma cena de mão se é um olá se é uma conversa maior para mim ir às compras é uma atividade é mesmo uma atividade e não gosto de que as minhas atividades sejam interrompidas para fazer conversas de circunstância é isso pá eu gosto de estar na cena focado e o supermercado é para perder pouco tempo é isso é para perder pouco tempo é lá e faz aquilo tipo está a fazer conversa meu que merda pá é horrível daí eu pus o fraco mesmo ou o insuficiente ou coloca-se anónimos isso é chato pá dei uma nota baixa é insuficiente porque de facto não é fixe só uma coisa nos desenhos que tu puseste parece que o gajo está a atropelar um bêbado com o carrinho o que não é inédito não é de todo inédito e a pessoa está peça a pasteleira um dos drogados todos é assim alguém rico a sair do do mercador a ser atropelado para um gajo que é a comprar droga mas diz desculpa pá acho que é quem é alcoólico pá eu não sou mas imagina já não és sim estou sóbrio há 29 anos minutos e é algo íntimo sobre ti que em princípio não queres que as pessoas saibam está no nome carago claro que não queres é anónimo não é tipo está no nome tu não queres encontrar um conhecido senão eram os anónimos conhecidos os alcoólicos conhecidos os anónimos conhecidos os alcoólicos conhecidos podia-se criar esse grupo que é malta que se cá está mais à vontade se encontrar pessoas conhecidas cria-se os alcoólicos conhecidos que é tipo vais lá tipo olha hoje não sabia que este gajo pá tinha que ser um gajo a fazer o match és bêbado andaste em escola de que anos em que anos ok este gajo andou nesta escola também nestes anos para fazer este grupo percebes o problema disso é que o pessoal já se conhecia dava-se bem podia ir beber juntos isso era mal olha bem ainda bem que não propuseste ideia ao Shark Tank se não eles iam crucificar pá bem insuficiente o facto acho que não é um bom contexto é horrível pá e o próximo é o último é na Feira do Gondomar oh man eu vou desbobinar tanto sobre é de força é pá é não satisfaz é pá porque é muita gente é não é não é um sítio fixe é pá já estás na Feira do Gondomar logo aí tipo é um contexto começa mal começa mal não é um contexto muito fixe para estar e depois encontram conhecido tipo é pá vieste comprar sapatilhas forjadas não vieste tu tens noção tu tens claro que tens tu és de classe média baixa como eu as secas que eu apanhei enquanto criança completamente porque vou com a Feira vou à Feira com a minha mãe já ir à Feira com a minha mãe tinha que ser não é porque não podíamos não podia andar numa creche não havia dinheiro mas para o fato de teremos forjados já havia isso é com eles porque são forjados e de repente a minha mãe encontrava uma conhecida e ficava lá a falar e tipo e tu estás ali ao lado da tua mãe ela está a falar com uma conhecida e tu estás ali uma hora e não podes mexer para lá nenhum não podes mexer não tens tablet não tens telemóvel não queres saber da conversa para nada não existe não te vai dar um brinquedo da Feira porque isso é tudo plástico depois chegas a casa partes isso não tens pilhas para isto depois tu estás a gastar pilhas depois tu estás a gastar pilhas uma vez a minha mãe comprou um oferecer um um carro telecomandado e eu disse como sabe agora põe-te a gastar pilha é impigiu-te logo uma culpa é difícil é difícil deu-te um brinquedo e impigiu-te a culpa de o usares é isso é difícil as secas que eu apanhei na Feira de Gondomar porque fui lá com a minha mãe e ela encontrou uma conhecida e tive que lá fazer conversa portanto num sítio que está muita coisa a acontecer é muita gente é muito burro e logo a conversa não vai ser abaixo porque tu não podes falar assim numa Feira porque às vezes não se vai ouvir tens que falar muito alto depois é assim há um começa a haver aglomerados de encontros de conhecidos começa a ficar caos prejudica já a própria circulação que por si só é difícil porque é uma Feira é horrível 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 e eu pôs a de Gondomar porque é que eu tenho experiência pronto mas é em qualquer Feira nenhuma Feira é tipo olha ando aqui mesmo bem as pessoas são mesmo controladas mas não me pronuncio do que não sei não sei não vou pôr pronto Ricardo esta é a ficha de avaliação final só queria ressalvar uma coisa eu não pus nada no excelente porque não há nenhum contexto excelente para encontrar um conhecido não há que já foi né Mãe de ameaça...